Essa bombástica aí, o Fraser anunciou que vai parar de competir. Temos o vídeo de hoje, pessoal, mas sem enrolação já, trocando de tela aí. Ele postou no Instagram dele, e aí, vamos lá pra minha traduçãozinha aí, ele escreveu o seguinte. Como muitos que vagaram para um boxe crossfit, eu não estava esperando encontrar meus melhores amigos, meus parceiros de negócios, minha esposa, incontáveis lições de vida e cinco medalhas de ouro. Hoje, eu deixo o esporte mais velho, mais sábio, mais condicionado e agradecido. Estou mergulhando no próximo capítulo da minha vida, com a mesma mentalidade HWPO, eu já falo sobre isso, se você nunca ouviu falar dessa sigla, ou se você não sabe o que é, De agora em diante, minhas decisões não serão somente baseadas em como elas afetam minha performance, mas em como afetam minha família, meus amigos, minha saúde e minha felicidade. Eu vou continuar como parte da comunidade crossfit, só não vai ser dentro da competição, não vai ser dentro da arena de competição. E aí, ele encerra com o HWPO. Então, é isso, pessoal. O Fraser está nos deixando aí, não vai mais competir. Esse HWPO, para quem não conhece ou já viu ele postando e não sabe o que é, está aqui, que é de Hard Work Pays Off, que é algo como o trabalho duro se paga ou se recompensa. É um negócio que ele sempre fala, que ele é quem ele é, porque ele trabalha muito duro, porque ele treina pesado, ele treina muito forte. Então, é isso que ele acredita, que a mentalidade dele de o trabalho duro recompensa. O que vocês acharam aí? Vocês acharam que foi cedo? Ele está se aposentando muito cedo ou não? Se ele daria para competir mais um ano ou dois? Eu confesso que, pelo que eu tenho visto aí, eu vi algumas entrevistas que ele deu ali, e ele tem falado muito de alguns detalhes importantes. Eu até estava escrevendo um roteiro para fazer um vídeo aí que vocês pediram sobre por que o Fraser era o melhor, ou por que ele compete do jeito que ele compete, que ele tem a performance que ele tem. E essa parte aqui do texto tem muito a ver com um podcast que eu ouvi, uma resposta que ele deu, e que, por exemplo, muito da performance dele, ele se deve à esposa dele. Porque a esposa dele, quando ele resolveu que ele ia competir, ele conversou com ela, ela largou o trabalho, então começou a fazer todas as refeições dele, fazia para ele comer direitinho, para ele não precisar gastar tempo pensando em preparar ou pensando o que ele ia comer. Então, ela cuidava disso. Parece que ela fez curso ali de quiropraxia ou massoterapia, não lembro direito, para cuidar do recovery dele, da recuperação dele. Então, pós-treino, para fazer uma massagem, fazer uma soltura de musculatura dele. Então, assim, ele tinha um staff que era da esposa dele. A esposa dele cuidava de muita coisa para que ele só precisasse pensar em treinar e só precisava se preocupar em ter performance. Então, faz muito sentido aqui, principalmente com essa frase que ele pôs aqui, que as decisões dele agora não são mais ligadas só com a performance dele, mas como afeta a família, os amigos, a felicidade dele, a saúde dele. Eu vi numa entrevista dele também que ele tinha muito medo de machucar a coluna dele de novo. Então, para quem não sabe, para quem não conhece o histórico do Fraser, antes dele começar a treinar crossfit, ele foi levantador de peso olímpico, na categoria júnior, ali, assim, antes dos 18. Só que ele teve uma lesão muito séria, que tirou ele do levantamento de peso olímpico. Ele foi afastado disso, porque diziam que ele não ia poder mais competir. Só que ele provou o contrário. Talvez, não sei se ele poderia competir em levantamento de peso olímpico, mas ele encontrou o crossfit e ele fez o que fez. Então, eu acho que ele fala aqui, são cinco medalhas de ouro, e a gente não tem dúvida, muita gente coloca, a gente não vai ver, talvez nos posts aqui, estavam colocando um bodizinho, que é o GOAT, em inglês é uma sigla para Greatest of All Time, então, o melhor de todos os tempos. Então, ele ganhou cinco títulos de games e de sete participações. E se contar que nas outras duas participações que ele teve do games, ele ficou em segundo lugar. Então, assim, ele é indiscutivelmente o melhor de todos os tempos. Então, vamos ver se alguém consegue chegar próximo a esse recorde aí dele. Mas eu não acho que é uma surpresa, pelo que ele estava falando nas entrevistas aí, dele, parecia que ele estava num tom ali meio de que não continuaria mais competindo. Ele, recentemente, começou um podcast aí com o Josh Bridges também. Então, acho que ele, pode ser que ele vai seguir esse caminho aí, de criação de conteúdo aí, envolvendo crossfit, né? Então, ele vai estar aí no meio, só é o que ele disse aqui, não vai ser mais na área neta de competição. Mas a gente nunca sabe, né? De repente, borota aí uma vontade dele competir, ele faz que nem o Frowning, né? Vai competir aí por equipe. Mas a gente não sabe, tá? Mas, quero saber de você aí o que você achou disso. Você achou que ele, o Fraser, está saindo do esporte cedo demais? Daria para ele competir mais um, dois anos ali? Ele ainda ganharia mais algum título? O que você acha disso? Bota aí nos comentários, certo? Eu vou ficar por aqui. Então, até o próximo vídeo e valeu!